É, molecote, nós que tá BDM, ei, CTS, kamikaze, DNDL, sente só a brisa Não sei se é rap, não sei se é funk, não sei se é reggae Não sei, tô louco, quem não queria tá louco, ei, como é que é? Não sei se é reggae, funk ou funk, reggae O importante é que eu tô louco, moleque Tô louco demais, é estilo japonêsinho Tudo com os olhos vermelhinhos Verdinho do bom, que até chaperi o coco Isso é o tudo que eu fiquei muito louco Só quem fuma sabe como é que é Mas quem não fuma vai meter o pé Só os parceiros que vai dar uma bola Tô louco mesmo, louco de marola Fumo uma vez, fumo duas vezes Mas não vou parar até a inteira três Não sei se é rap, funk ou funk, reggae O importante é que eu tô louco, moleque Não sei se é rap, funk ou funk, reggae Não tenho vergonha Gosto, gosto, gosto mais do que lasanha As brisa é louca a cada momento A cada brau que eu fumo é pra esquecer o sofrimento Como eu sempre digo, não tenho vergonha Sou do VDM, gosto muito de maconha Não sei se é rap, funk ou funk, reggae O importante é que eu tô louco, moleque Não sei se é rap, funk ou funk, reggae O importante é que eu tô louco, moleque Nessa batida nós vai evoluindo A mente a milhão e outro braço ouvindo Sabe como é que é a mente de um louco Acende mais umbral que eu quero chapar o coco Estilo japonêsinho, com os olhos pequenininhos Marafa rola, dou uma bola, do bolo do verdinho Fogo na Babilô, Mari, Juana, I love, Breeze E do bônico na seda, passa precipila Blante, maçã, chocolate, abacaxi Na base do reggae, cantando rap com funk Viaja não firma, é a lombra da maconha Mais um brau bolado Fogo na Babilônia Não sei se é rap, funk ou funk, reggae O importante é que eu tô louco, moleque Não sei se é rap, funk ou funk, reggae O importante é que eu tô louco, moleque Aí, São Paulo, Penha, Jardim Jau, Morro da Fé Salve, casinho, lá da minha quebrada VDM Salve, Eduardo, salve, Mutum Salve, João Paulo Salve, lá pros firma do VDM Barrabás, Bozim Tizil, Quimba Marquim, Lilim Giovanni, Reba Urção, Cabuloso Salve pra toda rapa do boldinho É nóis, VDM Salve pra toda rapa doolve orja Talve pra toda rapa do jorél Líder E ontem Tomates Diz